Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, recentemente eu fui desafiado aqui por um inscrito a jogar um jogo de estratégia que tem xadrez no jogo, tá bom? Esse inscrito, ele é desenvolvedor da empresa Minimal Games, uma empresa 100% brasileira que tá desenvolvendo um jogo fantástico que eu vou mostrar pra vocês, o Chessarama, que vai ser lançado no final do ano, tá bom? Os links pra quem quiser participar do Discord, ficar por dentro de novidades e tudo mais, tá aqui na descrição do vídeo. E vamos aqui ao jogo, galera! Lembrando que eu fiz uma live jogando esse jogo, eu vou mostrar aqui pra vocês o tutorial e depois vocês vão ficar com os melhores momentos aqui da live, tá bom? Então esse é o Chessarama, é uma compilação, é uma arena aqui com vários jogos, a gente pode selecionar vários jogos. Bom, na demo que eu recebi aqui pra mostrar pra vocês, tem apenas o Dragon Slayers, mas no futuro, vários jogos diferentes, Farm Life, Soccer Chess, muita coisa bacana, cheio de puzzles, você cria fases, coisas muito legais aqui que eles estão bolando de primeiro mundo realmente. E eu vou mostrar o tutorial aqui do Dragon Slayers pra vocês então, olha só. Bom, de cara a gente já vê uma frase bacana, né? Eu adoro essas frases de xadrez. Xadrez é a arte que expressa a ciência da lógica, Mikhail Botvinnik. Beleza, vamos lá! Bom, galera, ó, bem-vindo ao tutorial do Dragon Slayers. Então esse é o peão, olha lá, ele parece indefeso. Mas é o único capaz de derrotar o terrível dragão. Com o poder da promoção, será forte o suficiente pra destruir o núcleo do dragão. Ok, temos que promover o peão. Para promover o peão e destruir o núcleo do dragão, o peão tem que chegar no seu objetivo. Olha lá o tabuleirinho ali, né? Primeiro clique no peão pra selecioná-lo. E agora é o seguinte, assim como no xadrez, o peão só move pra frente, né? Então a gente pode andar uma ou duas casas. Vamos andar duas casas aqui com ele. Só que a gente não chegou no objetivo. E o dragão veio, ó, torrou o nosso aqui, ó. O terrível dragão não deixará ser tão fácil. Toda vez que o peão se mover, isso aqui é importante, toda vez que ele se mover, o dragão vem. Então você fez um lance de peão, o dragão vai atacar. Aí você fala, e aí, né? Como é que eu faço então? Vamos lá. Vamos tentar novamente. Ainda não é o fim da jornada. Você pode usar outras peças pra proteger o peão contra o fogo. Esse aqui é o lance, galera. Por isso que é um jogo de estratégia. A gente agora vai ter que proteger. Essa é a torre, ó. Vamos lá. Agora a gente tem que proteger o peão. Então aqui o caminho do peão são essas casas brancas. Nós vamos mandar uma casa com o peão. Ele tem que estar protegido. Então a gente tem que levar a torre pra onde tá essa flechinha aí. Vamos lá. Aí a torre vai estar protegendo. Notem que a torre não pula casas. Olha que interessante, tá? Igual no xadrez, tá? A torre não consegue voltar. Por isso que eu tive que fazer esse caminhozinho aqui, ó. Vamos lá na seta. E boa. Uma casa é protegida no raio de ação da torre. Raio de ação de a torre são essas casas pra baixo e pro lado. Mais uma vez, ó. Essas duas casas aqui de baixo não estão protegidas. A torre não pula, né? Isso é importante porque durante o jogo você vai ter que usar isso, né? Agora vamos lá. O peão, na hora que eu andar pra frente, a torre tá protegendo o peão, ó. Só que tem um detalhe. Não tem ninguém protegendo a torre. Vamos ver o que acontece. Ó lá. O peão ficou azulzinho. Ficou azulzinho e tá protegido, ó. Peças protegidas ficam vivas após o fogo do dragão. Já a nossa torre, tadinha. Vai virar carvão, ó. O dragão não tem piedade. Vai atacar todo mundo. Se não tiver protegida, vai ser eliminada. Tchau, torres. Sacrificamos a torre aqui. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Agora vamos ter duas torres e uma vai proteger a outra. Esse é o lance todo, né? Então, quando a gente estiver jogando o jogo, a gente tem que ir sempre tentando fazer essas fortalezas, né? Aqui a gente vai deixar uma torre protegendo a outra e a torre de cima tá protegendo o peão quando o peão andar. E aí o dragão vai vir e não vai pegar ninguém, tá? Todo mundo protegido, ó. Todo mundo protegido. Olha que legal. Bacana, né? Nada acontece quando as peças estão unidas. Legal. Essa que é a lógica do jogo, né? A gente ainda vai ter, acho que, um pouquinho mais aqui do tutorial, ó. Os dois cavalos aqui estão um protegendo ao outro, ó. Porque os cavalos andam em ele. Os cavalos pulam, né? Casas. Isso é interessante. E aqui, ó. É o bispo. Isso aqui é importante notar um negócio que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. O bispo, enfim, se move na diagonal, né? Igual no xadrez. Então vamos movimentar ele aqui, ó. E a gente vai colocar ele lá na setinha. Por quê? Quando a gente andar duas casas com o peão, o peão vai estar protegendo o bispo e o bispo vai estar protegendo o peão, né? Agora notem, quando eu for clicar aqui pra mover o bispo, que ele não para na casa vermelha, ó. Nenhuma peça pode parar o caminho do peão, tá bom? Então vamos lá. Vamos mexer aqui com o nosso bispo. Vamos colocar ele lá, aqui na diagonal. Boa. E vamos andar com o nosso peão aqui, duas casas, ó. E o peão tá protegendo aqui o bispo agora. E o bispo protegeu o peão. Não subestime o peão. Assim como no xadrez, a linha de visão do peão é uma casa na diagonal, esquerda e à direita. Ou seja, o peão, né, atua capturando peças e dominando peças na diagonal, né? Então o bispo tá protegido e o bispo protegeu o peão. Show de bola, né? E aí a gente passa. Finalmente, ó. Você está tão perto. Agora mova o peão pro seu objetivo, né? E quando você chega no seu objetivo, o dragão não ataca mais. Aí você destruiu aqui o dragão. Olha que legal. O peão foi promovido. Olha que bacana. E aí o dragão foi pro brejo, né? Então esse é o tutorial, galera, né? Esse aqui é o tutorial do jogo. E agora fiquem com os melhores momentos aqui e as fases, pra vocês entenderem como é que é essa estratégia, como é que é aqui que rolou durante a live. Tá bom, galera? Fiquem com o vídeo aí. Valeu, abração. Opa! Aê, galera! Vamos nessa agora, então. Vamos jogar aqui junto, hein? O negócio é o seguinte. A gente tem esses dois bispos aqui. A gente tem essa torre. E a gente quer passar o peão. Cada lance que eu fizer, o dragão vai cuspir fogo. Vamos pensar aqui, galera? Vamos pensar? O bispo aqui é o seguinte. A gente pode andar pra lá. Ou a gente pode trazer a torre pra algum lugar. Ou deixar a torre aqui. Se a gente levar o bispo e andar duas casas, aquele peão vai estar protegendo o bispo. Só que eu queria proteger minha torre. Será que alguém consegue proteger minha torre, hein? Será que a gente consegue passar... Ó, o bispo pra cá. Como é que eu faço pra proteger a nossa torre? Eu acho que não dá... Ah, aqui ela tá protegida pelo bispo, ó. Ela só vai pra frente? Ela não pode pular por cima do menininho? Será? Ela não pula por cima do menininho. Ninguém pode pular por cima do menininho. Não pode passar por ele. Então vamos dar uma volta aqui, ó. Ah, galera. Vamos deixar aqui, ó. Ah, ele não pode ficar aqui. Então é o seguinte. Bispo aqui... Se eu andar duas casas... Eu vou andar uma só. Eu vou andar uma só, porque aí eu protejo o bispo e protejo a torre. A torre tá protegendo... A torre tá protegida pelo peão. E vai morrer um bispo. E vai morrer um bispo. Beleza? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos andar uma casa aqui. O dragão vai vir cuspir fogo aqui. Eu vou perder um bispo, hein? O dragão vem com tudo. Ixi, Maria. Destruiu tudo aqui. Precisamos da ajuda da galera aqui. Ó. O bispo desprotegido não protege. Esse cara aqui, ele não vai sair daqui o jogo todo, né? Ele não pode. Ele é imóvel. Então a gente não consegue usar ele. Ele vai dar suporte pra gente na penúltima casa. Ó. Já entendi. Ele vai dar o suporte pra gente na penúltima casa. Então ele vai servir pra isso. E a gente tem que atravessar e proteger esse cara. Esse cara é o principal aí. Porque quando a gente chegar do lado dele, é só ele que vai dar suporte aí pra gente. Ou o cavalo também, né? Ou o cavalo. Ah. Vamos nessa. Cavalo aqui, cavalo lá. Lá, 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 lá. Eu quero todo mundo protegido. Será que dá? Essa aqui é a questão. A torre, ela protege em raio-x? Será? Será que aqui a torre tá protegendo o... Ó. Se eu colocar o cavalo aqui, ele tá protegido pelo bispo. Agora eu acho que sim, hein, galera? Só que essa torre vai morrer, eu acho, aqui. Então eu tenho que dar o passo pra ela, ó. O cavalo protege a torre. Vamos ver se é isso mesmo? O cavalo tá protegendo a torre. O bispo tá protegendo o cavalo. Eu vou andar duas casas e vou proteger esse outro bispo. O cavalo tá protegendo a torre e o bispo tá protegendo o cavalo. Fechou? Eu acho que agora vai, hein? Eu acho que agora vai. Se eu calculei direito, ninguém vai morrer agora. Se eu calculei direito, ninguém vai morrer agora. Só as casas aí, tadinho. Aí, galera! Todo mundo azulzinho. Vamos nessa. Aí sim, aí sim. Tamo chegando lá, hein? Agora é o seguinte. Agora acabou. Porque eu vou dar um passo pra cá. É, tá todo mundo protegido. A gente fez uma fortaleza. Eu vou dar um passo pra cá. Eu tô protegido pelo bispo. Depois eu tô protegido pelo bispo e passamos. Galera, passamos da primeira fase. Vamos nessa. Passamos aqui sem deixar queimar ninguém, hein? O que que aconteceu? Se eu... Ixi, eu esqueci que eu dei o passo. Eu dei um passo. E eu perdi a ajuda do bispo. Agora é o seguinte. Só o cavalo vai poder salvar. Só o cavalo vai poder salvar. Vamos lá. É, galera. Tchau, galerinha. Pelo menos dá pra eu salvar quem? Vou salvar essa torre. É, ó. Eu acho que eu consigo salvar uma galera. A torre tá protegendo o bispo. O cavalo tá protegendo a torre. Não tem ninguém protegendo o cavalo. Tchau, cavalo. Você me ajudou muito. Você me ajudou muito. Se não fosse por você, não chegaríamos lá. O sacrifício do cavalo aqui agora, hein? Tivemos que sacrificar o cavalo aqui agora. Tivemos que sacrificar o cavalo e vamos passar aqui. Ufa. Maravilha. Destruímos aqui o dragão. Destruímos aqui o dragão. Boa, galera. E aqui, esse jogo vai ser lançado em dezembro pela Minimal Games. Mas você já pode baixar a demo, tá? Você pode baixar a demo. Os links estão aqui no vídeo pra quem quiser baixar a demo. Entrar lá no Discord e tudo mais. Tá bom? Vamos fazer uma fortalezinha aqui? Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Temos duas torres. A gente tem duas torres. Dois bispos. E o nosso peão tem que ser promovido. A gente pode mexer quantas vezes a gente quiser agora aqui. O bispo, a torre. Antes de mexer o peão, eu posso fazer o que eu quiser. Tenho que configurar tudo certinho aqui. É, nós vamos sacrificar umas peças, hein? Vamos lá. Vamos lá. Não sei se precisa fazer isso, mas o Ralfa Milky quer passar de fase. O importante é promover o peão. O sacrifício é igual no xadrez. O importante é dar checkmate aqui. Quem que eu queimei aqui? Bom, já queimei uma peça. Queimei um bispo. Se eu andar de novo... Se eu andar de novo... Quem que vai queimar aqui? Vai queimar... Ó, calma. Não precisa... Calma, Rafa. Calma. Se eu andar de novo... Essa torre tá protegida. Mas a torre não vai me ajudar. Quem vai me ajudar na penúltima casa é o bispo. O bispo vale ouro aqui. Então é o seguinte. Eu vou sacrificar essa torre, ó. Eu vou sacrificar essa torre. Porque a hora que eu andar... A torre protegeu o bispo. O bispo protegeu essa torre. E nós vamos sacrificar essa torre aqui. Vamos. Bora. Eu não sei se precisava fazer isso. Eu tenho certeza que vocês encontraram uma solução melhor do que a minha, né? É aquele checkmate que não precisa sacrificar a dama, né? Mas nós tudo bem. Vamos lá. Agora é o seguinte. Você vem pra cá. Você vem pra lá. Eu vou salvar a torre, vai. Eu vou salvar a torre. Só vai sobrar a torre. E mais ela vai queimar no último passo também. Vamos nessa, galera. Passamos de mais uma fase, hein? Ah, tchau, bispo. Tchau, bispo. Eu esqueci de salvar o peão? Não. Não. Claro que não. Ufa. Pronto, galera. Passamos. Passamos. Bora lá. Obrigado, galera. Sacrificamos todo mundo e promovemos aqui o peão. Boa. Agora eu quero ver alguém passar desse jogo fazendo apenas uma casa. É, galera. Aí sim. Aí sim. Passar do jogo. Galera, sabe quem vai jogar isso daqui em breve? O Rafael Leitão. Tava trocando ideia com o Rafael Leitão falando que ia fazer essa live aqui. Ele falou, caramba, que top. E ele já tinha programado de fazer também. Ele também vai jogar o Leitão. Legal, hein? Vamos ver como é que a gente vai fazer, ó. Ah, aqui, ó. Isso, ó. É isso, hein? Certo? A gente consegue dar mais um passo aqui. Porque os cavalos estão se salvando e estão dando suporte para o nosso menininho. Para o nosso peãozinho. Vamos nessa. Pode vir, dragão. Pode vir que está tudo em casa. Pode vir que está tudo em casa. Vamos lá. O negócio é isso. Os cavalos se salvarem. Agora o próximo cavalo tem que estar aqui, ó. Então vai. E o outro dando suporte para ele aqui embaixo. Bora. Bora lá. Esse é bom para treinar cavalo, hein? Esse é bom para treinar cavalo. E agora o cavalo tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui. Como é que a gente manobra isso? Então vai. Vamos lá. Esse fechou. E o outro tem que estar aqui embaixo. Certo? Então vai. Pronto, galera. Passamos de fase. Vamos nessa. Os cavalos dando suporte aqui para o nosso peão. Manobras de cavalo. Esse é bom para treinar cavalo. Mate em três. Mate em três aqui do Gabriel Costa. Boa, Gabriel. Passamos, galera. Divertido demais. Está de parabéns aí, turma. Os desenvolvedores aí brasileiros. Que orgulho, hein? O Brasil dando orgulho para... Agora ferrou, hein? Está com cara de chefão isso aqui. E, galera, a gente está quase no final aqui. Vai ter que sacrificar meio mundo aqui agora, hein? Vai ter que sacrificar meio mundo aqui. Rapaz do céu. Agora é o seguinte. O nosso cavalo, a gente quer trazer ele para cá, ó. Então eu tenho que tirar a torre dali. Só que agora eu acho que eu ferrei tudo, né? Porque ninguém se mexe aqui. Certo? Ninguém se mexe. Eu ferrei a galera aqui. Espera aí. Olha só. A gente vai ter que pensar melhor aqui antes de tirar o cavalo. Porque ninguém está se mexendo. Então... Nós vamos ter que fazer umas andanças aqui, galera. Vamos ter que fazer umas andanças. Não adianta. Eu tenho que tirar essas torres. Mas eu já sei. Eu tenho que tirar essas torres daqui. Eu tenho que passar os bispos e pondo as torres lá para baixo. Vamos. Vamos. Saquei. Descobri agora a estratégia. É tirar todo mundo e passar as torres lá para baixo. Trocar de lugar aqui, ó. Trocar de lugar. O problema é aqui, ó. Vamos lá. Tem que descer as torres. Vamos. Vamos descendo essas torres. Eu acho que eu tinha que descer aquela última também, hein? É que agora eu ferrei tudo aqui. Mas eu acho que eu tinha que descer aquela última também. O segredo é esse, ó. Passar os bispos lá para cima. Só que agora eu ferrei aqui. Não deu boa, não. Calma lá. Tem que tirar esse cara daqui de cima. Pronto. Agora sim. Agora sim. Vem você para cá. Vai você para lá. Pronto. Essa é difícil, hein? Vem você. Vai você. Fica você aí. Vem você. Como é que a gente vai tirar aquela torre agora? Calma. Passa a torre primeiro. Não. Complicou aqui o negócio. Aqui é que tem que pensar. Vai ter que sacrificar algumas peças, né? Vai ter que sacrificar algumas peças. O que a gente quer só é levar o cavalo para cá. Então vamos tentar agora. Acho que agora já dá. Vamos lá. Aqui o cavalo saiu. Ah, tem um bispo ali. Dá para tirar a torre. Eu tinha esquecido desse bispo aqui, ó. Ah. Não adiantou nada. Não resolveu. Acho que estava certo daquele jeito lá. Vamos lá. Vamos trazer o cavalo. E agora... Ah, tá. Ali tem que ser um bispo, né? Acho que o ponto é esse. Aqui tem que ser um bispo. Rapaz do céu. Agora eu não sei se eu consigo mais desfazer. É melhor recomeçar isso aqui. Eu estraguei tudo. Tudo. Vamos lá. Agora está mais fácil. O difícil é conseguir fazer o que eu fiz ali. Agora... Aquilo é o que é o mais difícil do jogo. Fazer o que eu fiz. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos lá, né? Aqui tem que estar um bispo. Então nós vamos trocar aqui de lugar, ó. Pronto. Primeiro passo a gente deu, ó. Aqui ficou o bispo. Aqui a gente tirou a torre e deu lugar para o cavalo. E passou o cavalo para cá. E tirou o bispo para lá. Primeiro passo foi dado. Tá bom? Esse aqui é o ponto todo. Só que agora está imóvel, né? Essa é difícil, galera. Essa é difícil. A gente já ganhou mobilidade. A gente ganhou um pouco de mobilidade aqui, ó. Só que aqui travou de novo. Não. A gente ganhou um pouco de mobilidade. Ah! A gente ganhou um pouco de espaço de manobra. A gente quer colocar o cavalo aqui em cima. Calma. A gente quer colocar o cavalo aqui em cima. Então vamos. Agora a gente quer trazer o cavalo para cá, para cá e para cá. Então vai. Para cá primeiro. Entenderam? Certo. Agora. Travamos, né? Travamos. Então peraí. Ah! Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui por cima. Estamos chegando lá, hein, galera? Estamos chegando lá. Só que aqui está travando. Aqui ele vai travar. Feríssimo esse desafio aqui, hein? O cavalo já defendia o peão e você tirou. Não, o cavalo tem que ficar aqui em cima. Ah! Eu tinha conseguido colocar ele lá. Tem razão. Tem razão. Vamos embora. Ufa! Obrigado, Alejo. Vamos lá. Estava certo. Bora lá. Valeu, Alejo. Agora é o seguinte. Vai morrer todo mundo aqui? Porque o importante depois, talvez seja até bom morrer todo mundo. Porque aí a gente tem que levar o cavalo aqui para cima. E aí terminou o jogo, né? Então agora é o seguinte. Eu quero sacrificar todo mundo menos o meu cavalo. O cavalo não pode morrer. Então o cavalo está protegido por essas torres. Essas torres vão para o Beleléu. Então, os bispos estão se protegendo. Ah, mas aí dá para regular, né? Vamos embora. Acho que agora passamos, galera. Boa, Alejo. Obrigado pelo superchat. Já estava resolvido. A gente tinha conseguido. Obrigado aí, viu? Saímos aqui do negócio. Puts, não pegou ninguém aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o seguinte. A gente tem que pôr o cavalo ali em cima. Então vamos manobrar aqui o nosso cavalo. Podia ter caído mais uma galera, hein? Acho que eu fui conservador aqui. Eu devia ter calculado aqui para fazer um estrago aqui nessa turminha. A gente quer pôr ele ali, né? Pronto. Aê, galera. É isso. É isso. Já dava para ter feito? Maravilha, galera. Esse foi difícil, hein? Será que esse é o chefão? Vamos lá. Esse foi difícil. Que suor. Estava certo. E olha só. Ainda todo mundo se protege aqui. O nosso cavalo foi embora. Obrigado, cavalo. Pronto, galera. Ufa. Que sufoco. Aê, pessoal. Eu acho que está com cara de chefão. A galera comemorando aí e tal. Boa, pessoal. Divertido demais, hein? Divertido demais. Parabéns por completar todas as fases do Dragão Slayers. Uh, galera. Divertido. O bom é que eu vou esquecer, certeza, né? Se eu jogar isso aqui de novo semana que vem e tudo mais, eu vou esquecer, certeza, né? Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, para quem quiser conhecer, baixar a demo, os links estão aqui na descrição do vídeo. O pessoal aí da Minimal Games está de parabéns. Um jogo de primeira qualidade, né? Vai lançar em dezembro, galera. Em dezembro desse ano. Mas você pode ir acompanhando lá no Discord da galera, baixar a demo, jogar também, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo, se divertido e... Um jogo bonito, um jogo bem feito, um jogo formoso que o Carlos colocou aqui, relembrando o Chaves, né? Mas é isso, pessoal. Uma boa noite aí a todo mundo. Muito obrigado aí pela companhia nessa noite. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez. De xadrez. No tabuleiro de xadrez.